Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar mais um vlog aqui para o nosso canal, gente. Eu queria muito começar a fazer um vlog para vocês e agora é a noite, quase umas nove e meia para as dez e eu vou começar a fazer umas peças aqui, umas peças e eu quero muito fazer vlog para vocês, gravar um pouquinho das peças e eu vou falar para vocês agora que linha é que eu vou utilizar e depois vocês vão ver as peças prontas, tá bom? Mas antes de eu começar, gente, eu quero pedir para vocês deixar um joinha para mim aí, comentar e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e não esquece, o joinha é muito importante para o YouTube entregar nossos vídeos para mais pessoas, tá bom? Ó, eu vou usar aqui nessas peças que eu vou fazer o barbante número seis. Meu filho está bem aqui do meu lado, vocês vão escutar um pouquinho de grito de criança. Aqui, gente, eu vou mostrar um pouquinho do meu cenário bagunçado. Eu gosto de colocar, primeiro, antes de eu falar das minhas linhas, eu vou mostrar aqui. Eu gosto de colocar as linhas nesse saco aqui, ó, para proteger. Aí, estava esses daqui, estava aqui, ó, essas peças aí que eu estou fazendo também. Aí, bem aqui também tem mais coisinhas. Aqui é uma, uma, uma táuba que meu marido colocou aqui para mim. Aí, para mim, eu uso para me fazer como cenário. Ela, ela era de outra coisa, eu não sei do que era. Aí, aqui está minha, meu pane. Pane? Eu acho que é seu nome. Ai, eu sou péssima, gente, como é o nome desse negócio aqui que eu esqueci agora. Aí, está a minha balança. Aí, aqui tem tesoura, linha. Aí, aqui, ó, aqui está meus ouros. Eu até falei para as meninas que eu tinha ouro, eu estava cheia de ouro. A minha maquininha de cartão. Ah, gente, vocês usam maquininha de cartão? Eu uso essa aqui. De vez em quando, ela me socorre aqui quando eu vendo aqui na minha cidade. Essa aqui, ó, da PagSeguro. Se você quiser comprar uma, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? O link que vai direto para você comprar sua minizinha também, igual essa minha aqui. Ela me socorre muito, me salva muito. Aí, aqui, ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu comprei hoje. Eu não, meu marido foi no centro e trouxe essa flor para mim, tá bom? Eu achei linda ela para tirar foto. Eu tinha essa aqui, mas eu tenho uma criancinha aqui que tudo que ele vê, ele bagunça, né? Aí, ele pega, de vez em quando, ele pegava essa flor aqui e ele destruiu ela. Aí, aqui, tem mais bagunça, gente. Ixi, o vídeo começou a ficar grande. Aqui, também, mais bagunça. Aqui, ó, mais linha. Essa aqui é uma caixa. Uma caixa que, por enquanto, está vazia, que eu vou colocar alguma coisa dentro. E é isso. Aí, agora, eu vou falar das cores que eu vou usar para vocês. Nessas peças, eu vou fazer um suplá de coração. Aí, eu vou usar o azul, o cru e o rosa. Agora, o meu filho vai fazer o tutorial do like para vocês. Fala aí, Pedro. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o soninho. Pois é, gente. Quando a peça estiver mais ou menos pronta, eu trago aqui para mostrar para vocês, tá bom? Tchau. Até daqui a pouquinho. Gente, voltei aqui para mostrar a nossa peça finalizada para vocês. São dois suplá lindíssimos. Eu não sei se eu falei para vocês no vídeo, se eu já falei, né? Eu comecei a gravar esse vídeo ontem. Hoje já é outro dia. Como eu falei para vocês, comecei a gravar esse vídeo à noite e hoje já é outro dia. Eu consegui finalizar já as duas pecinhas para me mostrar para vocês, tá bom? Se eu não falei, essas peças aqui, eu e a minha amiga estamos fazendo um sorteio. Umas duas amigas estamos fazendo um sorteio lá no Instagram. Aí, elas me pediram alguma coisa para sortear e elas vão dar também alguma coisa lá que eu não sei direito o que é. Aí, eu fiz esses dois suplá aqui e esse sorteio é agora, do dia dos namorados. Eu acho que vai ser dia 11 ou dia 10 ou dia 11 o sorteio. Quem quiser participar, corre lá no Instagram, que eu vou deixar o link para vocês irem lá participar do sorteio, aonde ele está, tá bom? Eu ia fazer um outro modelo de suplá. Eu ia fazer aquele, que é o modelo tradicional, mas ele tem as bordas de coração. Mas, ele estava ficando muito grande, já estava ficando com 42 centímetros e ainda faltava duas carreirinhas. Aí, eu decidi desmanchar e fazer o modelo tradicional mesmo, que não deixa de ser lindo. Nessas cores aqui, ó, que vai ficar maravilhoso numa mesa aposta do dia dos namorados. Não é uma cor exatamente, um exemplo, o vermelho, que é a cor do que representa o amor, né? Mas, eu acho que essa combinação, no meu ver, essa combinação aqui também combina, porque tem um azulzinho claro, tem esse cru aqui e tem esse rosinha bem delicado nas pontas. Eu acho que super combina para fazer uma mesa aposta do dia dos namorados. Me conta aqui se vocês acham que vai combinar, vai ficar boa para fazer. Me conta aqui. E, gente, me conta aqui nos comentários também se você vai fazer alguma coisa no dia dos namorados, para o seu namorado, namorada, marido. Me conta se vocês vão fazer alguma coisa aqui, se vocês vão fazer mesa aposta, se vocês vão dar um presentinho. Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. E eu espero que meu marido esteja vendo esse vídeo e ele lembre que eu quero meu presentinho, tá bom? Mas, deixa eu falar para vocês, o vídeo eu acho que vai ficar enorme, gente. Assista o meu vídeo, por favor. Assista pelo menos a metade deles. Eu vou pesar para vocês, eu vou pesar aqui. Pega a balança para mim, Pedro, por favor. O meu filho está aqui, ele já vai começar a aula dele online. Eu estou gravando rapidinho aqui, por causa que a aula dele já vai começar e a gente já vai começar a estudar. O filho de vocês também estão nas aulas online, porque aqui o negócio está punk. Começou agora, de novo. Então, vamos começar com as aulas online. Aí, ó, eu vou pesar aqui para vocês, ó. Ó, 140 gramas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, viu? Tem vídeo aula desse suplá aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele também vai... Eu vou passar a fita também aqui para vocês verem a medida certinha. Coloca aqui, Pedro, para mim, por favor. Tenho um ajudante agora, gente. Olha. Aqui, ó. Ficou com quase 37 centímetros. Eu fiz uma carreira a menos do que tem a vídeo aula aqui no nosso canal, tá bom? Aí, eu acho que era só isso, gente. Gasta muito pouca linha, ó. Eu usei sobrinhas. Sobrinhas das sobrinhas e ainda tem muito ainda. Dá para mim fazer várias peças dele. Eu vou montar aqui, ó. Por causa que eu vou... Como eu falei para vocês, eu vou dar de brinde. Eu vou mostrar aqui aonde eu vou colocar, ó. Dentro dessa caixa aqui que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Mas, quem quiser procurar, o nome dela é caixa com tampa acetato. Eu acho que é assim o nome. Ou caixa craft que você acha, tá bom? Eu comprei aqui na minha cidade faz muito tempo. Eu não lembro quanto eu paguei. Eu gosto de usar elas para me mandar peças pequenas. Tipo, um exemplo, dois suplá, um suplá, alguma coisa desse tipo. Aí, eu vou arrumar aqui e venho mostrar para vocês ele arrumadinho, tá bom? Eu vou dar pausa aqui no vídeo para me arrumar e depois eu volto. Olha, gente. Eu coloquei aqui os dois suplá. Eu vou colocar nessa caixa sem proteção, sem aquele saco que a gente usa. Por quê? Por causa que a gente vai entregar esse sorteio aqui na minha cidade mesmo. E a gente vai entregar para a pessoa em mão, tá bom? É por isso que eu não vou colocar, não vou proteger mais a caixa. Mas, se por acaso eu fosse enviar pelo correio, eu gosto de colocar naquele saco. Eu vou mostrar o saco aqui para vocês. Que eu tenho aqui que eu estou usando para mim, ó. Nesse saco tipo esse. E eu gosto de colocar no saco e eu gosto também de depois... Eu já mostrei para vocês como eu embalo as minhas peças. Tem vídeo aqui também falando, tá bom? Mas eu vim mostrar para vocês, ó. Só como ficou. Aí vai ficar meio que tampado desse jeito aqui. Aí, eu vou terminar e volto. Olha, gente. Aí, ó. Eu fiz um laço bem simples, ó. Não é simples, porque eu sou bem ruimzinha de laço. Aí, eu vou fechar aqui. Eu só não vou terminar de fechar para vocês, porque eu ainda vou tirar foto desse suplá. E vou também colocar lá no meu Instagram também, tá bom? Aí, eu vou fechar desse jeito aqui, ó. Fica um presente lindíssimo, gente. Assim, essa caixa, ela não é muito baratinho, né? Mas, um exemplo. Para dar de presente para você... Quando a cliente fala assim, ah, é um presente. Eu acho que essa caixa aqui que fica perfeita. O que vocês acham? Fica perfeita ou não fica? A pessoa receber um presente, assim, ó. Eu coloquei o adesivo mimo para vocês, porque querendo ou não, a peça é um presente, tá bom? O meu filho vai fazer de novo o tutorial de like, gente. Eu tô péssima esse vídeo aqui, gente. Tá ficando horrível. Eu tô gaguejando muito. Mas, o meu filho vai falar para vocês. Para vocês o que, Pedro? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Assiste nossos vídeos todos, viu? Ajuda aí, deixa o like, muito like mesmo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.